00 da rua 100, filha da puta É do job, eu já sei, não tenta me enganar Dá uma oportunidade que o Gomes vai te passar É do job, já sei, não tenta me enganar Só dá oportunidade que o Braia vai te passar Nós fode e bota pra ralar, fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar, fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Ela é do job e vende os conteúdos na net Nós fode com as presenças no Barley da Marconetes Fode, fode com as presenças no Barley da Marconetes Ela é do job e vende os conteúdos na net Nós fode com as presenças no Barley da Marconetes De ponta a ponta na favela é ele É o TJ Gomes, original pai 00 da rua 100, filha da puta É do job, eu já sei, não tenta me enganar Só dá oportunidade que o Braia vai te passar Nós fode e bota pra ralar, fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar, fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar, fala que ama pra te bagunçar O fatta da boa né O fatta da boa né Foda com os presenos O fatta da leite Ele é do job que vende Os contentes do bananete O fatta da boundaries Foda com os presenos Legenda pra marcon na Laurence O fatta da boa né Mandela um Zona Norte Peita, peita pra tu ver